Olá meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, que desde já o Espírito Santo venha abrir nossa mente e o nosso coração e dar o discernimento necessário para o estudo desta palavra. Meus amigos, hoje eu gostaria de abordar um tema aqui que é a teologia da prosperidade e também a da paz, pois é falado por aí que aqueles que aceitam Jesus, tudo quanto eles pedirem ou quiserem eles podem alcançar, pois terão uma vida próspera, não só financeiramente, mas na saúde, na paz, na tranquilidade e a gente lendo a Bíblia é difícil conciliar essas coisas da forma que as pessoas pregam por isso eu gostaria de compartilhar alguns textos que o próprio Senhor Jesus nos deixou nos Evangelhos e essas coisas entram em conflito quando a gente lê a Bíblia, realmente a gente não vê que é assim, aquilo que segue a Jesus não tem essa vida farta, essa vida de paz, não passa a ser totalmente uma pessoa próspera. E o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele se encontra em Mateus 2, versículo 16, 17, 18. Eu não vou ler porque vai ficar muito grande o vídeo, mas quero adiantar falar para vocês que ali, quando Jesus tinha dois anos de idade, os reis magos foram ter encontro com Herodes e Herodes sabendo que ia de surgir um novo rei, mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos de idade. E então, desde pequeno Jesus foi perseguido, foi perseguido, tentaram tirar sua vida, mas Deus foi misericordioso e o não permitiu. E outro ponto, se encontra ali também em Mateus, capítulo 3, versículo 3 em diante, que foi o batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, no capítulo 4, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, partindo desses dois pontos, a gente vê como é a vida de Jesus, o tanto de aprovação que ele sofreu, tanto no seu nascimento, quanto no seu batismo. E outro texto, meus amigos, bastante interessante, ele também se encontra em Mateus, no capítulo 8, do versículo 20 em diante. Ali, uma pessoa pediu para que seguissem o seu Jesus, mas o que Jesus disse para ele foi bastante interessante. No versículo 20, diz assim, Então, meus amigos, a gente vê aqui que a vida de Jesus não era uma maravilha. Não era uma maravilha. E tem outro texto que ele diz que o seu mestre não é maior do que os seus discípulos, e também os seus discípulos não é maior do que o seu mestre. Então, se Jesus passou por tudo isso e sofreu tudo isso, então, quer dizer que nós também iremos passar. Porque por causa do seu nome, iremos fazer grandes maravilhas. Mas também por causa do seu nome, seremos perseguidos, seremos tentados, seremos aprovados. E até mesmo aqui no nosso país, não porque é um país liberal, é um país onde há liberdade religiosa, mas em outros cantos as pessoas são mortas, são presas, e daí por diante. Então, a gente vê que Jesus não tinha essa vida como príncipe, como rei. E daí, a gente passa a entender que essa teologia da prosperidade, essa teologia da paz, com a vida boa, igual está sendo pregada no mundo, quando você lê a Bíblia, ela não bate com as Sagradas Escrituras. E também mais um texto, ainda continuando em Mateus, capítulo 21, em diante. Ali a gente vê a entrada de Jesus em Jerusalém. E ali a gente vê em que Jesus entrou. Jesus entrou num jumentinho. Ele entrou num jumento na cidade, meus amigos. Não foi em carro importado, carruagens, igual naquele tempo tinha. Foi em um simples jumento, mostrando a sua humildade perante a multidão. As coisas que Jesus fazia, iam totalmente o contrário. Tem outro texto também, ali quando ele entra no templo, que vê as pessoas negociando, fazendo comércio dentro da casa do seu pai. Ali ele quebra tudo. E dizem que a casa do pai dele é a casa de oração. E transformaram a sua casa em comércio. E ali ele quebra todas as coisas, todos os utensílios. Desmancha aquela feira que está sendo feira dentro do templo do seu pai. Então, meus amigos, este é mais um ponto que dá a entender que essa teologia da prosperidade, da paz, do conforto, da riqueza, não bate com a palavra de Deus. E também nós que seguimos a Jesus, devemos seguir por amor e por obediência. E não querendo isso em troca. Porque o Senhor Jesus foi tentado em tudo. E também nós estaremos sujeitos a ser tentados e ser provados também. Outra meditação, outro texto que eu gostaria de deixar com vocês. Ele não se encontra na Bíblia, mas eu gostaria de compartilhar esse pensamento com vocês. O Senhor Jesus, ele trabalhava como carpinteiro. Ele trabalhava na carpintaria. E então, ali, ele batia martelo e batia prego. E desde a sua infância, da sua juventude ali, ele já trabalhava com os materiais que ele iria ser crucificado. Isso era uma tentação, era uma provação. Ou seja, o Senhor Jesus, ele foi tentado em tudo. Até no seu próprio trabalho, expressava o que ia acontecer com ele. Toda martelada que ele dava ali naquele prego, ele saberia que um dia seria dado aquelas marteladas na sua mão e nos seus pés e ele seria pendurado na madeira. Mas isso, meus amigos, tudo isso que ele fez, foi para que deixassem como exemplo para nós. que nós não se enlugamos com esta teologia, isso que está sendo pregado sobre paz e prosperidade. Não se enganemos. É certo que o nosso Deus quer que comemos e colheremos o melhor dessa terra. Mas para isso devemos examinar as escrituras e não se embelezar com as coisas que tinham sendo pregadas neste mundo. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. E que vocês não se esqueçam, Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.